Oi meninas, tudo bem? Hoje a gente tá aqui pra mais uma gravação do podcast do Papo do Bigode com Lika Jandosa. Olá gente, boa tarde, boa noite, não sei o que vocês vão passar aqui. Tá tudo certo, a gente grava de dia, mas... A grava de dia é o horário que vocês estiverem assistindo, então bom dia, boa tarde ou boa noite. E a Lari, pra acompanhar um pouco nessa conversa, a Lari também é extensionista de cílios, foi ela que idealizou esse negócio em si, ela que trouxe aí o Lash pras nossas vidas e aí virou um business de produto, um business de conteúdo. Quanto tempo você trabalha já, Lari? Assim, eu comecei em 2017, mas como eu trabalhava como professora, então não podia largar, era mais um complemento, né? Então eu... Aí eu parei, aí teve a pandemia, tive os filhos, aí agora que eu tô voltando. E aí eu vou fazer os atendimentos também. Então ela diminuiu o atendimento, ficamos com loja e aí rodamos esse cenário de base comercial do que propriamente de atendimento. Tanto que esse espaço aqui, ele é de verdade só pra gerar conteúdo e não pra venda de produto. Então essa unidade aqui é de verdade um escritório pra conteúdo em si. Ah, é muito gostoso. Eu falo que a extensão de cílios mudou a minha vida, eu acho que se você saiu do que você fazia pra entrar, a gente sabe que muda a vida da gente, né? Eu sou apaixonada. É que eu gosto de falar, eu gosto de mulher, né? A gente gosta de falar, mas que a boca... Como que você começou? Da onde você veio? Por onde você achou esse caminho? Eu trabalhei 10 anos dentro da área hospitalar, né? Eu comecei como técnica de enfermagem e trabalhei 10 anos, eu fiquei 7 anos dentro de uma empresa. Eu amava o que eu fazia, só que eu fazia plantões noturnos, né? Então eu trabalhava 12 por 36 e se eu quisesse ganhar uma graninha a mais, eu teria que trabalhar em dois hospitais. Então um bom tempo eu rodava, acho que dava plantões até 27, 28 dias. A gente ia emendando fogo, eu trabalhava à noite. E aí eu fui cansando, né? Que eu falava, ah, isso é de madrugada, aquela canseira. Eu falava, ai Deus, é isso mesmo que eu quero? Vou ficar aqui até o final? E aí eu conversando com uma amiga minha um dia, eu falei, ah, eu não sei se eu quero continuar no hospital. Eu trabalhava em UTI pediátrica. Então era muito extremo, era muito extremo, era uma delícia. Só que lidar com vida e morte, né, de outras pessoas é muito complicado. E hoje eu brinco, eu falo que eu não tenho muito problema não, né? Todos os nossos problemas hoje em dia a gente consegue resolver, né? Então quando a gente trabalha na UTI, a gente não consegue resolver. A gente consegue, tem um limite do resolver. Passou desse limite, você tá lidando com a morte de uma família, de uma criança, de outras pessoas. Então era muito extremo. Eu amava, mas não me via mais fazendo aquilo. Eu queria estudar, queria fazer outras coisas, né? Se eu fizesse uma pós-graduação em outras coisas, que eu gostasse, meu salário ia ficar naquele piso. Não ia ter oportunidade de crescer. Aí veio a oportunidade de fazer um curso de extensão de cílios. Eu gostei, me apaixonei. E meu primeiro curso foi em setembro de 2018. De setembro de 2018 até 2019, até o final desse ano, eu fiz em média seis cursos. Aí fui fazendo com várias masters. É que é o Padilha, Priscila Tabit, Marcelo Oliveira. Que como eu continuava no hospital, eu queria me especializar. Na minha época de extensão de cílios, eram conteúdos racionados nos cursos. Então eles faziam assim, ai, se você quer saber de umidade e temperatura, ai não, você vai ter que pagar esse curso aqui. Uou. É, então era muito separado. Então não tinha esse negócio de, ai, se você faz... Não, não era. Então, tipo, se você quisesse aprender disso, você tinha que pagar separado essa técnica. Você tinha que pagar separado pra você saber de adesivo. Então aí você ia indo aqui, indo ali. Então ainda a informação era muito dispersa, né? Então em pouco tempo eu fui crescendo e fui conhecendo bastante master. E foi aí que elas foram me conhecendo também. E continuei trabalhando no hospital. E aí eu fiquei ficando louca. Tinha dia que eu rodei 36 horas e fui pra São Paulo pra fazer curso. Vim pra fazer curso aqui com a Priscila em São Paulo. E foi nessa correria. Em janeiro, né, de setembro em janeiro eu já tava super cansada. Falei, e aí, será que eu vou continuar dentro do hospital ou eu vou sair do hospital? Foi aí que surgiu a oportunidade que eu fui convidada pra mim fazer uma temporada de trabalho no Egito. Eu fui a segunda ou terceira brasileira aí pra fora pra trabalhar com extensão de cílios. Mas por que o Egito? O que que tem, assim? O Egito, quando eles chamaram e chamam, na realidade eles importam profissionais brasileiras, né? Nós somos muito boas de mão de obra. Eu falo que a gente trabalha muito bem e a gente é muito versátil. Lá fora tem uma mulher que tem a vaidade, né? Uma mulher que ela tem a vaidade, que ela quer se arrumar, Mas ela não tem o fato de poder fazer. Então ela quer fazer, mas ela, mulher dali, ela não é estimulada a trabalhar. Então elas não são estimuladas. Aí que entra da gente pra fora. Uma mão de obra externa. Uma mão de obra externa. Então você tem a vaidade, você tem tudo. E na época que eu fui, era muito grande a micropigmentação. Então as micropigmentadoras iam bastante. Aí a extensão de cílios tava levando ainda pra lá. Então eu fui quando tava surgindo a parte do Egito mesmo. Aí eu me desliguei do hospital em abril, né? Que foi até o trâmite, me desliguei. E aí eu me desliguei mesmo pra mim ir pro Egito. Falo que o Egito foi um divisor de águas na minha vida. Porque foi a transição de sair do CLT. Aí eu passei os três meses. Aí no tempo que eu tava no Egito, eu tava fazendo minha sala. Porque até então eu atendia no apartamento, dentro da sala do meu apartamento. Então eu fiz uma sala, saí dessa sala e voltei do Egito. E já atendendo como empreendedora. Você ficou quanto tempo lá? Três meses. Como que foi pra trazer os primeiros clientes pra um novo estúdio? Porque teoricamente três meses a menina deve ter procurado outro extensionista, né? Outro extensionista. O bom, que foi assim, quando eu fui pro Egito, eu fiz da minha vida lá um reality show. Life store total. Nossa! Então assim, eu postava muito. Então as pessoas que não me conheciam da região, passaram a conhecer. Tipo, viu? A menina foi pro Egito. Como assim? Fazendo cílios. Foi fazendo cílios. Que louco. Aí o pessoal começou a acompanhar, começou a ver. Então quando eu voltei, eu não tive o problema muito da captação. Porque eu era uma curiosidade. Né? Então assim, eu já fui trabalhando de lá. Ó, gente, eu vou voltar. Ó, minha agenda tá cheia. Mentira, tava nada. Ó, não tem horário. Vocês que já começam a se marcar aqui, ó. Então eu já fui começando a trabalhar nisso. E aí as pessoas tinham curiosidade. Pô, a menina veio de fora. Tem história pra contar. Então... É boa de verdade, né? Porque eu validou isso. Nossa, fui pro Egito. Fiz isso no marketing. E aí as pessoas começaram a vir. Então eu não tive muito trabalho pra... Em relação a ter captação de clientes. Porque eu já fui trabalhando disso antes, né? Então fiz dessa curiosidade de ter ido pra fora. Tô voltando. Tenho novidade. O espaço novo. Eu lembro que no espaço novo, eu queria alguma coisa no teto. Né? E a gente fez letreiros no teto. Então o pessoal... Quando chegava, eles postavam o teto. Então eles já sabiam que quando era postado o teto, eles estavam no espaço. Que legal. Sim. O teto foi um vislumbre de a menina estar sempre deitada pra ela ter um conteúdo. Ai, eu vou te contar a história. Eu tava no motel. É mentira. Não, não. Mentira. Não, não tá... Tinha um espelho maravilhoso. Tinha um espelho maravilhoso. Eu falei, nossa, acho que eu quero isso no meu espaço. Mentira. Deixei ele sem graça, ó. Nunca? Mentira, não foi. Eu já tava esperando a história, já. Não foi. Mas foi isso mesmo. Elas ficarem de olho fechado. E a hora que abri o olho, eu falo, nossa, tem um negócio no teto. Agora o seu novo espaço abre o teto, assim, né? Tem os letreiros aí. Não, tem os letreiros no teto. A gente trouxe pro novo espaço, o letreiro trouxe. Hoje você tá com quantos espaços lá? Dois. A gente tem dois institutos, né? A Lica cresceu com dois institutos. Hoje ele é Instituto Estúdio de Cílios ou ele faz geral? Vários outros... Ele faz serviços. A gente faz extensão de cílios, micropigmentação, depilação, sobrancelha. Sim, a gente tem vários serviços lá. Tudo facial. Tudo facial. Nada corporal ainda. Não, corporal não. Quer? Ah, planejamentos futuros. É que a gente abriu um novo espaço em dezembro, né? Então a gente abriu em outra cidade em dezembro. Na realidade lá a gente tem mais serviços. Aí tem cabelo, tem maquiagem, tem outros serviços. Hoje você tá com dois estúdios. Atende nos dois? Atendo nos dois. Que legal. Que divertido, né? É super gostoso. Nossa, você vai pegar estrada, né? É legal pegar estrada. Nada que o Rivotril não resolva. Tem lá um tarjinha preta na bolsa. É legal, essa parte de ter estúdio, acho que a maior dificuldade, você vai me falar melhor do que eu e sobre isso, é administrar pessoas ali atendendo no seu espaço. Como é isso pra você e como você traz novas pessoas pra trabalharem contigo ali? Eu, a parte de lidar com pessoas, eu sempre lidei muito bem, né? Mas o fato de você gerir pessoas e elas entenderem como funciona o seu projeto, porque assim, eu não nasci empreendedora, né? Eu fui criada pra ser, tipo, CLT, pra ficar ali, receber ordens. E quando você faz um espaço, eu acho que a maior dificuldade é pra você entender e as pessoas entenderem. Porque a partir do momento que elas estão dentro do meu espaço, o meu espaço tem que realizar o sonho delas. Então não tem que ser o meu sonho, é o sonho de todo mundo. Então eu faço elas viverem um sonho comigo. Então assim, não é o sonho da Lika, é o sonho de todo mundo que tá ali dentro. Então eu quero que todo mundo cresça junto. Tanto que a ideia de Instituto Star, eu nunca quis colocar, tipo, Estúdio Lika Cílios, Estúdio... Porque eu acho que ninguém quer crescer pra um nome. Entende? Então assim, eu quero que as pessoas cresçam dentro do Instituto. Então a minha intenção sempre foi essa, é que eu nunca vou conseguir crescer sozinha. Hoje qual é o nome dos estúdios? Instituto Star, Instituto Star Sorocaba, Instituto Star Indaiatuba. Ali você, as pessoas que estão dentro sabem que você é a dona e tudo mais, mas pra uma pessoa de fora, acha que você é mais uma extensionista? Algumas vezes sim, algumas vezes sim. Eu, normalmente, no começo às vezes eu queria que as pessoas soubessem, mas não, eu quero que as meninas se destaquem dentro do espaço. A minha intenção sempre foi essa. É legal também, o nome, não só por crescer o nome, mas também porque se eu quero ir no Instituto Lika Jandosa, eu quero ser atendida pela Lika Jandosa. Tirar o nome, o meu nome da jogada, foi isso mesmo. Porque, tipo, quem que é? É a equipe Instituto Star que cresce lá dentro, todo mundo junto. Como que foi a pandemia que rodou esse negócio? Porque a gente viu o negócio físico, eu presenciei de perto, a gente teve uma desligada de chave ali. Dinheiro que entrava normalmente no atendimento físico desligou. Como foi? Então, eu, durante a pandemia, se eu falar que eu fiquei, tipo, três dias sem atender, foi o máximo que eu fiquei sem atender. Os meus dois espaços abriram na pandemia. Tá? No medo, ou não? Os dois espaços foram no medo e na pandemia. O que aconteceu comigo na pandemia foi que, assim, como eu já vinha com esse negócio da saúde, então eu acho que eu já tava mais preparada, porque o pessoal via que o pessoal tinha muito medo de morrer alguma coisa. E eu, ah, não. Pra mim era mais tranquilo lidar com as situações. E eu sabia, eu tinha muito mais medo da crise econômica que podia gerar dentro da minha vida, da minha família, do que as outras coisas. Então, o que que eu fiz? Eu não parei de atender. Eu, de porta fechada, aí a galera, ah, viu, você tá, você quer atender, você tá atendendo, aí fulano tá atendendo, e eu fui atendendo. Então, assim, eu não parei de atender. Em nenhum momento da pandemia, pode falar que é errado, mas os boletos ninguém se ofereceu pra pagar, tá bom? Exatamente. Ninguém veio aqui, liga, quer passar. Mas tá certíssimo. Então, assim... Hoje a gente vê que tava certo, né? Na época a galera podia ter achado errado ou deixado de ver. É, então assim, eu sabia dos meus boletos, do que eu tinha pra fazer, do que eu tinha pra pagar, e aí eu não parei. E se tinha cliente pra ser atendida, é porque tinha demanda e a menina não tava com medo, mas era você que ia estar, né? É, então tipo, se eu tinha pessoas... Aí eu... Muita galera daquela época veio e ficou comigo até hoje. Que legal. Sim. Tem muita gente também de outras extensionistas que não atenderam. Não atenderam. Eu não sou contra, né, que cada um sabe onde tem seu limite de dor, mas eu sei que meus boletos chegam todo mês. E vocês dão medo, né? Ah, esse eu tenho mais medo do boleto. Eles são... Eles são medo. E vocês não têm vacina, né? É. É complicado. A pandemia pra ONS foi um gatilho de empreendedorismo externo. Então a galera foi buscar gerar conteúdo pra curso, gerar conteúdo próprio, fomentar uma imagem. Você usou disso também? Foi o momento de captar... Olha, foi aí que eu acho que eu comecei a desenvolver com câmera, viu? Porque eu morria de vergonha de falar assim. Eu era péssima. Eu sempre fui muito boa de conversar. Ah, vem aqui, vamos conversar da curso. Mas falar com câmera pra mim era... Eu travava. Tanto que aí me chamaram pra fazer uma palestra online e eu não consegui gravar. Ah, eu vou contar, viu? Ó, gente, vou contar. No Sincerona Flix eu gravei muito bêbada. Muito bêbada. É verdade, porque eu travei, não conseguia falar com a câmera. Eu gosto desse contato físico de estar olhando o seu olho, olhando o seu olho. Mas assim, só com a câmera eu era péssima. Péssima, horrorosa. Aí eu fui desenvolvendo mais. Aí também nessa parte da pandemia foi aí onde entrou meu marido excelentíssimo, que ele se vestia de mulher. Tem nos destaques, viu, gente? Se vocês quiserem olhar... Isso eu quero assistir, eu não vi ainda. Ah, eu vou mostrar um vídeo pra você, que aí depois você vai dar risada. Que aí a gente fazia um... Meus stories eram Netflix da galera. O povo entrava pra dar risada. Porque quando a gente não tava atendendo, meu marido parou mesmo, porque ele era personal. Então as academias fecharam mesmo. Então a gente fazia da nossa vida um reality show. Ele de mulher, meu filho de... Meu filho de... A gente fazia o The Voice. O The Voice. Era lindo. Meu filho de Carlinhos Brown. É maravilhoso. E aí a galera vinha bastante. Então eu acho que aí a gente entertia o pessoal. E aí nisso eu acabei convertendo pra bastante cliente, sabe? Aí as clientes... Ai, nossa, eu adoro você. Adoro seu marido. E a galera cruza com a gente até hoje e fala... Ai, a Marcela. Olha, meu marido é a Marcela. Ele só faz uma carinha assim. A popularizou de verdade isso. De verdade. De verdade. Sábado a gente tava num bar. Aí a moça... Nossa, você é muito engraçado. Sabia? Eu conheço você pelo Instagram da sua mulher. Aí ele... Meu Deus. Eu? Aí ele... É. Aí a Marcela. Aí ele... Ah. Esse negócio é muito legal. Essa popularização que teve desse tipo de conteúdo é muito louco. Hoje você teve uma... Não só pra atendimento, mas você foi convidada também pra virar palestrante. Aumentou o número de cursos por conta disso também? Olha, então... São duas coisas diferentes. É... O fato... Até esse lado mais engraçado... Eu dei uma tirada do Instagram. Que a gente... Que eu pesava muito. Por quê? Porque não adiantava eu ser muito legal, muito engraçada. E aí na hora de fechar um curso na... Aí o pessoal dava aquela travada. Porque não é... A pessoa acha que é influir no profissional. É. Influir no profissional. Então hoje... Por isso que eu acho que o pessoal cobra muito. Ah, Ilica. Por que vocês não postam mais o lado engraçado que vocês postavam tudo? Porque assim, eu tenho o meu lado engraçado. Só que o lado girlboss hoje em dia é o que tem que prevalecer. Entendeu? Então hoje... Nos dias de hoje... Curso, palestra, outros lugares é o que prevalece. Então o lado cômico... A gente já fez essa parte que tipo... Que é por isso que o nosso... O meu Instagram e do meu marido... A gente tem um engajamento muito alto do que a gente faz. Mas... Mas hoje eu tento mostrar o girlboss. Não. É isso aqui que é o que eu quero mostrar nesse momento. Isso é engraçado no TikTok agora. É, então. Não tenho TikTok ainda. Já queria. Já vou fazer, ó. O Instagram pra ser legal. Vou fazer. O Instagram pra ser sério. O Facebook pra nem postar. Pra nem postar. E o TikTok pra ser engraçado. Não, do Instagram... Eu falo que hoje eu consigo ter um pouquinho mais de manejo. De ir lá, postar um pouquinho... Algumas coisas engraçadas ou não. Mas o pessoal ainda vê a gente como um casal muito engraçado. Isso é legal. É. O legal é que... A gente conversa com as outras meninas que vieram... A galera tem três pontos. Então elas são três vidas ao mesmo tempo. Sim. Você tem aquela vida que você quer trazer pessoas pro estúdio, que é um tipo de perfil. É um tipo de perfil. Você quer trazer novas alunas pro seu curso. Sim. E você quer também ser referência pra Master Lashes. Então você tem três pessoas que você tem que ser no mesmo dia. É muito difícil isso. É. Então foi isso mesmo. O fato de conversão de clientes pra mim sempre foi muito fácil. Por eu ser dinâmica. Por eu conversar. Onde você me parar na rua. Eu vou conversar. Vou dar risada. Eu vou brincar. Então isso abraça mais as pessoas, né? Mas talvez em questão de curso, as pessoas procuram pessoas. Ai, nossa. Aquele negócio de girl boss. Tem que estar... Né? Impecável. Impecável. E é uma coisa que eu particularmente não consigo muito pregar. Esse negócio de lifestyle. Você tem que fazer isso. É porque depois que você percebe que você tem que ficar postando tudo que você faz, é muito chato. É. Você não quer nem fazer. É. A gente faz um pouco pra mostrar pra evento que a gente vai. Ah, e coisa do tipo. Mas a gente tem que ir pro evento de qualquer forma. Então a gente faz porque está no evento. Sim. Mas nunca ir pro evento só pra fazer isso, entendeu? É. Então tem muita... Tem a galera que tem que fomentar muito isso. Às vezes nem quer sair de casa, mas sai só pra gerar isso. Hoje, no seu... Você faz venda de curso. Sim, sim. Como funciona isso? É online? É presencial? Como que você lida isso? A maioria dos cursos todos presenciais. Eu não tenho nada focado no online ainda. Ainda devido a essa dificuldade, eu falei pra vocês, de sentar e gravar com a câmera. Ainda tenho... Mas pretendo fazer, né? Mas a maioria dos cursos são todos presenciais. Já dei alguns... Não é a sua cidade? Tudo em Sorocaba. Tudo em Sorocaba. Que legal. É, esse final de semana agora a gente tem um workshop com 12 alunas. Com 12 alunas. Pra o quê? Pra um curso de especialização? Isso, especialização. De aprimoração. As suas funcionárias, as suas colaboradoras hoje, elas são... Já foram alunas suas? Sim. Todas elas ou não? Alunas. Sim, alunas. Que legal. Ah, é legal, porque aí você vê que você abre uma porta, né? Porque às vezes quando você tá começando... Ah, e aí agora? Como que eu vou fazer? Feio trabalhar comigo. Você é maravilhosa. Bem, é. Foi o caso da Dani. A Dani que tá aqui, ó. Aí ela foi. Veio o vídeo, se destacou no curso. Eu falei, não. Aí foi esperando. Fui chamando. E aí? Vem, vem, vem. Aí no fim ela veio e... E deu certo. E deu certo. Ó, que legal. Essa parte de trazer colaborador e manter ele motivado, eu acho que é o principal dor de toda menina que vai ter um estúdio com mais gente. Sim. A sua primeira aquisição ali pro estúdio de uma parceira, foi profissional pra atender junto ou foi uma pessoa pra organizar a agenda? Organizar a agenda. Sim. Legal. Organizar a agenda. Porque não tem como. A partir do momento que você tá precisando de uma contratação, a sua primeira contratação, é sinal que você não tá dando conta da sua agenda. Então como que você vai pegar outra pessoa pra fazer a mesma coisa que você, entendeu? Pra administrar uma coisa que você não tá conseguindo fazer. E deixando dinheiro na mesa, né? É. Então não tem como. Quando eu trouxe a Fer, que é a minha secretária até hoje, ela me ajudou super porque assim, eu ganhava X, às vezes eu não tinha noção do quanto eu ganhava, eu fui ganhar Y porque ela organizava agenda. Então as clientes já saiam sem manutenção, quem não tinha... Ela foi organizando e aí, tipo, em um mês dela, porque a gente tem muito medo da contratação pelo fato de, ah, eu vou gastar, é um salário, como que eu vou fazer, vai sair do meu bolso, é caro, mas não é caro. Porque aí você vê que você pagou o salário dela e aumentou o seu faturamento, porque você teve organização. E você teve constância. Sim. Eu acho que é o mais importante pras meninas. Porque tem muita gente que sai do estúdio de Lash, não recebe uma mensagem que tem que remarcar, que tem que marcar uma manutenção, como que foi a extensão, esse tipo de constância é muito importante. Sim. Sim, o pós-venda, né? O pós-venda de perguntar, e aí tá tudo bem, o feedback. No seu estúdio hoje, vocês vendem mais o quê? Hoje, em questão de técnicas de cílios? Olha, a gente tem bastante volume moderado. O que você tem volume moderado? É, menos que o volume russo, né? A gente trabalha todas com a técnica rolling, o padrão da técnica de montagem de fio, porque a gente consegue ter uma padronização. Legal. Então, quando a gente fala de volume moderado, a gente fala de fio 007, tá? A gente coloca de 3 a 4 fiozinhos, 3 a 4 fiozinhos, aí isso seria o volume moderado. Isso como o FEM? Isso, como o FEM. Tá legal. Aí, que aí ele não fica tão cheio quanto o volume russo, que aí o nosso volume russo padrão é de 7 a 8 fios, a 8Ds. Tá. Isso 0.037 também? 0.07. Tá. Um volume cheio. Cheio, cheio. Então, eu coloquei todo mundo fazendo a mesma montagem de técnica de FEMs, porque aí se eu deitar numa maca, então a gente fala de padronização, é pra ser todo mundo igual. Então, tipo, se a minha cliente hoje, que eu vim pra cá, tá sendo atendida por outra profissional, ela precisa ter o mesmo padrão que eu atendo, igual a outra atende, a outra atende, pra elas deitarem na maca e todo mundo levantar satisfeito com o serviço que faz. Lógico. Você, hoje, esse volume mais cheio, ele é volume russo? Isso. No seu catálogo, ele é russo? Sim. Qual é a média de valores que é cobrado no estúdio? Olha, de R$160 a R$300. Legal. Então, os dois estúdios têm a mesma base de preço? Não. Não, ainda no dia em Dayatuba, a gente entrou com valor a menos, porque a gente tá fazendo captação de campo ainda, né? É novo o estúdio. É novo, porque é novo. Então, eu preciso que as pessoas venham, que elas entendam que é um bom serviço, né? Que o preço tá ok, até pra depois a gente conseguir adequando. Sim. Primeiro você e a gente investe, depois a gente ganha dinheiro, né? É. Primeiro investimento, não tem como não. Não tem muito o que fazer, né? Não tem. Hoje, os seus cursos, você parte ele básico, avançado, como funciona esse... Sim, básico, avançado e aprimoramento. Então, a gente... Eu não dou técnicas juntos, eu vejo que a galera dá, não tenho nada contra, porque eu, quando fiz meu primeiro curso de fio a fio, eu falei, ai, gostei, mas não gostei muito. Depois de 15 dias, eu tava fazendo volume russo. Então, eu já tava fazendo outro curso. Então, pra mim, foi muito tranquilo fazer rápido, entendeu? Mas, e eu também vim da época que, ai, tinha que esperar seis meses pra fazer o curso de volume russo, tinha que esperar. Mas eu faço do... Eu espero um pouquinho. Então, eu espero que elas façam modelos do fio a fio, pra depois vim fazer o volume russo. Isso é legal. E se você molda um pouco a galera, né? É, sim. Tem uma trava ali. Ô, já vou falar, vocês fuçaram o meu Instagram? Você viu lá o negócio do poder do embelezamento do olhar, que eu fiz já? Que eu saí no meio da rua procurando gente pra fazer cílios? E ela que viu? Ela que viu tudo. Ela sabe tudo da vida das pessoas. Sim, eu fiz um projeto lá em Sorocaba, que eu saí no meio da rua lá, catando o povo pra fazer cílios. E aí? Não, que foi assim. Eu peguei, aí o nome do quadro era o poder do embelezamento do olhar. Aí eu fui no centro de Sorocaba com o espelho na mão. Aí eu fui lá, contratei uma equipezinha, coloquei o microfoninho, aí chegava na mulherada no centro. Oi, tudo bem? Posso falar com você? E aí? Não tô vendendo chip da Tim, não tô vendendo chip da Oi, tá bom? Não tô vendendo super cap. Aí eu perguntava qual que era a autoestima. De 0 às 10, quanto tá a sua autoestima? Aí a mulher, tipo, nunca que a mulher vai falar, ai, tô maravilhosa. Não tem, tô linda. Tô linda, tô linda. Aí sempre, ai, 5, ai, 6. Ai, se eu pudesse dobrar a sua autoestima, você viria comigo? E a ideia era trazer a mulher ali na hora pra vir com a gente pro estúdio pra dar uma extensão de cílios e dar todos os nossos serviços. Gratuitamente. Gratuitamente. Então aí a gente fez, tipo, um reality dentro do Instagram. É, fez um reality muito top. E deu certo? Deu certo, demorou uma hora e meia pra mim achar alguém. Mas aí, deu certo. É que a pessoa fica com medo, onde você tá me levando, né? Quem que é essa? Ai, que louca. E aí, elas continuaram com você? Então, tipo, uma veio, voltou, mas eu só consegui fazer. É muito caro imagem e vídeo, gente. É muito caro, muito caro, muito caro. Aí eu consegui, eu fiz esse. Aí eu fiz uma segunda edição na época de agosto do mês dos pais. Que aí eu pedi pra elas mandarem histórias de mães que, assim como eu, eram mães, pais. Que a gente ia recrutar a história e ia buscar essa mulher na casa dela. Aí a gente pegou, aí essa mãe tinha... Essa mãe e o pai tinha falecido no Covid. O marido tinha falecido fazia um mês no Covid. Então ela tava com uma menina pequena. Aí a gente contou a história dela e trouxe ela pro espaço. Aí deu um dia de beleza pra ela. Que legal. Fomentou conteúdo, trouxe uma pessoa, ajudou uma pessoa. Que isso é muito legal. Esse tipo de conteúdo você faz somente pro Instagram ou você fez pro YouTube também? Eu queria fazer, mas e a falta de tempo? Porque aí depois eu já fui lá pra... Ah, vou montar esse estúdio. Ah, tá. Aí já começou assim. Você é igual a gente, assim. Quando você tá calmo, você busca outra coisa. Sou. Sou extremamente agitada. E eu queria muito continuar fazendo esse negócio aí. Porque eu já tenho ideia pros próximos capítulos, mas o negócio de vídeo é muito caro. É caro. Mas é que dá pra administrar a parte de vídeo hoje em dia de um jeito mais simples. Hoje a gente mudou um pouco. Estilo de gravação e tudo mais. Tipo com o celular. Muito melhor. Muito mais prático de editar. Mas tem que manjar. Você tem que ter alguém que manja fazer esse negócio. Então você tem que ter alguém que saiba fazer essa parte desse trâmite, assim. Igual, tipo, se eu falar que eu vou parar pra aprender, eu não vou parar pra aprender e mexer em vídeo. Não dá pra mim. É inviável. A parte de edição é muito chata. É. Então a gente tem que ter uma pessoa. Isso a gente tem. Uma pessoa que faz toda a parte de designer da edição do podcast, por exemplo. Sim. Que você gera. A edição a gente não faz ao vivo. Então a gente consegue... Cortar. A gente faz poucos cortes durante um podcast. Mas quando a gente faz, a pessoa consegue administrar. Já faz os cortes também pra um conteúdo. Então, por exemplo. Ah, um assunto que você falou sobre a retenção no seu espaço. Como você trabalha lido com isso. A gente consegue fazer um corte a respeito desse tipo de conteúdo também. Agora, voltando pra parte, saindo da parte operacional e voltando um pouco do seu dia a dia. Falar sobre retenção no seu estúdio. Como que vocês lidam com isso? Qual é o modo de operação lá dentro? Por exemplo. Vocês atendem manutenções de 15 em 15? 20 em 20? Como que é isso lá dentro? A gente trabalha com formas de três manutenções e retirada. Eu não sou a favor de manutenções em cima de manutenções. E graças a Deus as nossas retenções são muito boas. Então, de volume russo, nossas extensões chegam a manutenções até 25 dias. Legal. Sim, a gente tem nossos clientes... Isso é bom. Sim, sim. É porque o volume russo é o maior dos vilões, assim. Porque quando cai um fan muito grande, você já fica com um rambo gigantesco. É que eu não gosto de... O meu padrão de extensão de cílios e das minhas clientes e do nosso público não há extensões grandes. Então, assim, eu não comunico pra esse tipo de público. Eu, particularmente, eu não gosto. Então, se eu não gosto de fazer, eu não vou vender isso. Então, são comunicações. Eu acho que dá pra você comunicar. Tipo, tem mulher que gosta dos cílios grandes, enormes. Então, você tem que comunicar com esse público. Então, eu gosto de padrões de extensões menores. E até por isso que as vezes... É. Não, eu não posso falar mais fino. Então, assim, menos... Ah, eu gosto... Menos volumoso. É, menor. Mais delicado. Então, vamos falar mais delicado. Bom. É, porque extensões menores não pesam tanto. Quando cai, talvez não dê buracos tão grandes. Então, pra nossa preferência... Isso é melhor. Isso é melhor. Pelo menos pra gente, a gente gosta bastante. É legal saber disso um pouco, porque a gente vê que até no mundo leste, você tem derivações de tipos de estúdios. Sim. Embora não pareça, existem N estúdios de forma diferente numa mesma cidade. Hoje você trabalha... Sorocaba é uma cidade muito grande. E Indaiatuba também é uma cidade muito grande. Como que você faz a questão de... Você dá curso pra uma galera, você é uma referência pra muita gente das cidades. Trazer esse tipo de curso pra elas e não virar uma concorrente, por exemplo. Ou algo inatingível. Como que é isso? Lidar com isso. Não do ela de virar sua concorrente, mas delas te verem como algo imbatível, assim. Uma concorrência que eu não vou chegar, sabe? Não, não entendi. Não conseguiu, né? Não. Por exemplo... Não, não, não é isso, não. Mas, por exemplo, você dá aula pra uma galera. Sim. Você ensinou um pessoal que vai, provavelmente, atender em regiões parecidas com a sua. Sim, sim. E, às vezes, ela vê a Master como algo inatingível, assim. Do seu trabalho ser tão bonito como o da professora. Como você faz pra gerar essa curiosidade, essa vontade das meninas conseguirem atender, abrir seu próprio estúdio e virar também uma concorrência? Porque, querendo ou não, a partir do momento que ela abre o estúdio, ela vira uma concorrência. E ela tem que batalhar pra ser diferente ou pra ser melhor. Pessoas se identificam com pessoas. Entendeu? É isso que você definiu. É isso que não adianta. Então, assim, às vezes você vai em um lugar e você não vai se identificar com a pessoa. Então, assim, às vezes a pessoa vai vir no meu espaço. Faço um exemplo, eu sou extremamente agitada, falo alto, brinco. E eu tenho um padrão de clientes que elas falam muito durante o atendimento. Então, se é uma cliente mais quieta, normalmente ela não vai, às vezes, nem se sentir tão à vontade comigo, que fico falando o tempo inteiro na orelha dela ali. Entendeu? Então, eu sou a favor de pessoas que se identificam com pessoas. Então, eu não vou roubar o público dela, que essa vai pegar o público dessa. E eu sou muito, eu acho que é muita democracia. A gente tem que ser democrático e tem espaço pra todo mundo no mercado. Porque se eu não achasse que tivesse espaço pra todo mundo, eu não ia nem ministrar curso. Com certeza. E não, e outra, é um atendimento que demora uma hora e meia, no mínimo, de uma hora a duas horas e meia. Bom, Sorocaba, quantos mil habitantes tem? Eu acho que tem muitos habitantes. Sorocaba é grande. É, então, eu poderia colocar, sei lá, dez pessoas. Eu não ia conseguir atingir todo o público nem daquela região, entendeu? Então, assim, tem espaço pra todo mundo. Nem do seu bairro. Sim, nem do meu bairro eu conseguiria atender. Eu recebi uma pergunta de uma menina, eu não lembro qual que foi o contexto que a gente tava falando sobre isso mesmo, de público. Ela perguntou assim pra mim, quantas pessoas que você conhece fazem extensão de cílios? As mais próximas de você. Eu falei, tirando as do trabalho, as demais, nenhuma. Aí você vê que o mercado ainda, ele é muito enxuto. Ele não é tão popularizado ainda. Hoje, eu não sei no seu nível de cliente, mas a gente percebe que a faixa etária de atendimento, ela varia ali de 24 anos, que é uma menina que já tem um poder aquisitivo melhor, já tá num emprego um pouco melhor, já saiu daquela fase de transição salarial, até uns 35, 38 anos. Passou disso, ou ela tem muito medo, ou ela não faz porque não acha necessidade, ela se sente bem com rímel, uma coisa bem delicada, até o momento que a gente conseguir atingir esse público também, trazer ele pra dentro. É, por isso que aí tem o lash lifting, esse público é um público que eu quero muito trabalhar, que a gente tá com... Hoje você é também... Você atende? Atendo, atendo. Você é micropigmentadora também? Não, mas eu tenho dentro do espaço. Eu fiz curso de micropigmentação, mas devido ao crescimento das coisas, eu não consegui dar continuidade. A mesma coisa dos cílios, tudo é muito treino, né? Então, não tem como eu falar pra você, ah, eu fiz um curso, eu vou lá sem treinar. Então, eu não consegui me dedicar pra fazer atendimento. E micro, diferente de cílios, você não consegue remover, então não dá pra treinar nas pessoas, né? Você tem uma dificuldade maior de conseguir uma modelo, por exemplo. Eu acho que é muito mais responsabilidade. Os cílios, se a gente acontecer com... Ah, não gostei. Ah, vem aqui dentro aqui que eu removo. A micropigmentação é uma coisa bem mais séria. É hard. É hard. A micropigmentação não rola muito bem, não. Me explica um pouco sobre a técnica que você trabalha lá. O que que você trabalha... Hoje você acredita que o volume russo, ele acaba um dia e vai dar espaço pro fio tecnológico ou você acha que o volume russo continua firme e forte? Eu acho que o volume russo continua firme e forte. Sério? Ah, sim, porque o que vai acontecer, o que eu vejo na minha visão, vai deixar muita leste preguiçosa, tá, o negócio do fio tecnológico. A galera tá morrendo de preguiça de fazer, é, ai, não vou fazer. E aí, quem faz? O acabamento do volume russo é totalmente diferente do fio tecnológico. Então, e tem cliente que não abre mão do volume russo. Então, vamos supor, aí tem, eu já vejo mal a galera só trabalhando com os fios tecnológicos, mas aí vai ter cliente que vai falar assim, ai, não, eu vou preferir fazer o volume russo. Eu acho que não vai sair. Que não acaba. Não acaba. Eu, pode ser que daqui a um ano eu mude de ideia, né? Mas, mas eu acho que o... A gente, a gente tem uma visão aqui de ver a galera que inicia, porque de verdade, o que a gente mais atende como cliente são pessoas que estão... São as menores, elas são profissionais da área de cílios, mas muitas delas não tem estúdio, tem um estúdio menor. Então, é essa galera que movimenta o mercado em si. Essa galera, a gente vê que a venda do fio tecnológico, ela subiu de um jeito muito grande. É. Por agilidade. Então, às vezes, eu te entrego um volume desejado por um tempo um pouco melhor, que é tão bom pra mim como profissional, quanto pra você como cliente. Sim. Então, a gente alia os dois. E a gente vê que a galera que começa e vai fazer um curso, o volume russo, às vezes, é o vilão no desenvolvimento. O vilão. Isso, né? É. Eu tive bastante dificuldade. Isso aqui, até deu uma paradinha. Mas, igual eu no volume, eu sempre abri no finger, que é no dedo, mas aí devido à pandemia, que assim, eu trabalhava no hospital, né? E aí, quando veio a pandemia, que aí vinha aquele negócio de live, que falavam assim, nossa, vai ter que usar uma pinça pra cada cliente, aí vai ter que fazer de um jeito, não vai poder ter contato com o fio, ficando meio louca, né? Porque eu já vim de uma área... Falei, gente, a gente não vai poder ter contato com o fio mais. Então, aí eu falei, meu, vai embora a minha profissão, como que eu vou fazer? E aí, eu montava no dedo. Aí eu falei, ai, não vou montar mais, não quero mais contato com o fio. Aí foi que eu comecei a treinar o rolling, faz um ano que eu trabalho com o rolling mesmo, que é aquele de montar, tirar e colocar na plaquinha. Porque esse negócio de ter o contato com o fio no dedo. Aí, quando veio a pandemia, eu falei, o quê? Imagina, aí vamos tirar a minha profissão que não pode montar assim. Aí eu mudei. Hoje a gente tem fios tecnológicos, não somente, por exemplo, não somente os 2D, 3D, tipo I, W, 4D, 5D e afins. A gente consegue ter fios tecnológicos pra agilizar o processo até da abertura do fã. Sim. Então você consegue, por exemplo, um autofã com cola, menos cola no chicote, que você consegue abrir diretamente no chicote mesmo. Você tirou a quantidade de fio, volta pro chicote, balança e tá pronto. A gente até tem aquela ferramentinha da Lissa, não sei se você já ouviu. A Lissa Camorra desenvolveu um projetinho pra fã, que você passa ele numa ranhura que ela desenvolveu, balança, o fã tá pronto e num fio clássico, cônico padrão. Então, hoje entrou algumas coisas que facilitam. Mas a gente viu que uma galera em pesquisa que a gente abriu de pergunta também, que a maior barreira das meninas na hora de ser uma profissional completa era a barreira do volume russo. Que elas passaram barreira de acoplagem, barreira de várias coisas e o volume russo foi algo que limitou. É, então o pessoal dá uma travada. Mas eu acho que assim, tem aquele ditado, em terra de cego quem tem um olho é rei. Tem que saber fazer tudo. Você tem que saber fazer tudo, então se a sua cliente, então talvez deixe realmente a galera preguiçosa. Eu acho que isso vai acontecer. Então se você tiver a técnica do volume russo pra você oferecer, você vai ter um diferencial. Sim. Então eu acho que não tem como. Tem que saber fazer. Tem que saber fazer. Hoje você utiliza alguma coisa sobre o que você pensa a respeito do capping? Nossa, a Dani aqui maravilhosa, rainha do capping lá no nosso espaço. Top. Olha, o capping, eu sempre ensinei nos cursos, desde quando comecei a dar curso. Só que quando eu vinha, o capping, tipo, ai, prejudicava o fio, era uma coisa ruim, não era uma coisa ruim. E agora tá voltando com tudo o capping. Eu acho sensacional. Realmente, dá um, dá um, ai. Só que tem que fazer com sabedoria, entendeu? Não é, não é pra todo mundo. É pra quem pode, não é pra quem quer. Bem português, claro. Eu vou fazer esse método capping, a retenção dela, aproximadamente, de quantos dias que dura. Ó, a gente fez em testes, a gente tem capping lá de 35 a 40 dias, super cheio. Só que a gente tem que lembrar que cada cliente tem um ciclo de vida de pelo, tá? E assim, a gente não faz manutenção no capping. Eu não sou a favor de manutenção no capping. É retirar tudo e fazer de novo. É retirar tudo e fazer de novo, tá? Por quê? Vamos lá, tem o fio, você coloca em cima e embaixo. E aí, o que que acontece? Se você puxar, não corre o risco de você... Vamos, gente, uma ponta dupla. Vou dar um exemplo aqui. Vem, se eu puxar, eu vou estar danificando a cutícula do fio. Então, não vou falar que não danifica. Se você for fazer manutenção daquilo, pode quebrar. Pode danificar o fio da sua cliente. Então, eu não sou a favor de manutenção, mas eu sou a favor de... Não, sou a favor de fazer uma técnica que dura mais. A gente tá tendo grande aceitação de cliente lá no espaço. A menina gosta que dura mais. É, igual, só que pra mim, igual um exemplo meu. Eu sinto os meus filhos crescerem. Começou a crescer, eu sou uma pessoa que puxa. Ah, é péssima, tá falando isso num podcast. Né? Então, assim, como isso tá caindo aqui do lado, eu sou uma pessoa que vai... Então, assim, não é uma técnica pra mim. Entendeu? Então, assim, quem tem fio muito fino, vai sentir pesar. Então, não é uma técnica pra ela. Então, eu acho que tem que ter uma pré-avaliação do fio da cliente. Olha, veja. Ah, não tem como eu fazer retorno mesmo. Não vou conseguir voltar. Sei lá, vou fazer uma viagem pra fora, vou ficar fora. Eu acho que dá pra colocar. Funciona. E depende do estúdio também. Porque, às vezes, não é rentável pro estúdio. Sim. Às vezes, ela é bem rentável pra uma menina que tá atendendo somente em casa. Que tem uma agenda... Não consegue fomentar uma agenda muito grande. Mas que vale a pena captar novos clientes. Sim. Do que, às vezes, pro estúdio que tem N meninas atendendo. Que se você fizer uma retenção de 45 dias, você tem que captar muito mais gente. Muito mais gente. Muito mais gente. Porque você tem que fazer o cálculo que você tá gastando o dobro de material. É como se fosse duas colocações. Exatamente. Então, é muito mais tempo. Então, é um jogo de ver se vale a pena ou não. Mas é legal. Toda técnica é diferente. Vale a pena ser vista. Toda técnica é diferente. E eu acho que, como tem bastante coisa surgindo no mercado, é muito jeito que você joga ele pra você fazer captação de clientes e de venda. Então, se tá tendo bastante... Você vê, ah, o pessoal tá vendo. É uma técnica nova. Então, vamos colocar. Porque vai ter alguém que vai querer se encaixar naquele negócio ali. É, não. O Keppin veio como uma... Veio como vilão pra algumas masters. Que jogou isso demonizando o negócio. Veio como salvador pra outras. E cada um falava de um jeito. Aí, acho que uma das delas... Era até estudo clínico pra saber se pesava, se não pesava. Se durava, se não durava. Mas eu acredito que a grande questão do mercado era se era rentável ou não era rentável. É, então você tem que ver que você tem que colocar um valor acima, né? E foi o que eu falei, não é pra todo mundo. É pra quem pode, faça avaliação, converse e instrução de cliente, né? Então, assim, você tem que conversar com ela que aquele pelo vai crescer, não vai poder tirar. Entendeu? Que ele realmente tem uma durabilidade maior porque você faz um sanduíche. Então, é... Ah, e seu fio não pode ser... Seu fio é muito fino, tem uma estrutura mais fina que os outros fios. Não rola. Não rola. E é conversar. Eu acho que o diálogo é o melhor remédio sempre. Eu orientar as clientes. Eu vejo que a galera não orienta. Ninguém conversa com as clientes. É, vira um... Há exceções, é claro. Mas vira um atendimento muito impessoal. Sim. A menina tá deitada duas horas ali e você tem que saber da vida dela inteira. Você tem que entender o que ela quer, o que ela gosta, o que ela não gosta. É muito relativo à menina. É muito complexo. Lógico que tem cliente que não quer conversar. Sim. Mas você tem que saber o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela prefere. Ela não precisa saber o mapping que você vai usar, mas ela precisa saber... Você precisa entender qual é o... o que ela precisa ter, né? É. Humanização. Eu acho que é humanização da marca e de atendimento. Hoje em dia, quando as pessoas estão muito descartáveis, é você vir e aí, tá tudo bem com você conversar. Eu acho que ter o contato com... Como que você faz o mapping lá com a galera? Como que funciona essa definição pra cliente? Ah, a cliente não opta em nada, né? Não. Quem estudou fomos nós, né? Quem estudou fomos nós, se ela quiser alguma coisa, não quer nada. Vai deitar aí, a gente que vai fazer. Não, mas a gente tem uma padronização, sim. A gente usa paquímetro também, né? De divisões de clientes e a gente usa só os mapeamentos básicos mesmo. Que a gente trabalha em questão de correção, com paquímetro, tudo bonitinho. Que legal. Isso não é uma coisa generalizada. A menina analisa mais ou menos... Não, a gente faz análise facial, sim. A gente faz... Tem um visagismo ali. Sim, sim, sim. A gente vem, a gente olha. A gente... Como a gente... Todo mundo atende todas as clientes. Tanto que a gente tem ficha de anamnese. As fichas são colocadas dentro do estúdio, dentro de cada atendimento. Então, a pessoa vem hoje. Então, ela tem. A gente puxa a ficha dela. Então, ela vai chegar lá e... Outra vez você fez esse, fez esse tamanho. Como que tá a sua retenção? A gente vai anotando tudinho na ficha da cliente. Porque retenção é uma coisa muito complexa, né? Sim. Porque depende... A gente sempre fala, depende 50% do profissional e os outros 50% da cliente. Às vezes, até mais da cliente. Porque cliente bom, cliente que cuida, cliente que sabe o que tá fazendo, acho que é o mais difícil. Acho que é complicado de achar. Ele vai vindo com o tempo. É, vai vindo com o tempo. E o que eu falo é você orientar a sua cliente. Oriente, oriente, fale, 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 fale. E aí, como a gente normalmente tem clientes que elas ficam com a gente um bom tempo. Então, até elas já sabem. Tipo, ai, nossa, dessa vez caiu mais. Só que eu vi que tudo caiu com o meu pelinho. Ainda elas falam, ai, tudo caiu com o meu pelinho. Então, foi ciclo de troca de pelo. Ai, então tá tudo bem, tá tudo certo. Então, eu já vi muita gente de cliente reclamar, de falar assim. Nossa, eu coloquei cílios em outro lugar e meus cílios começaram a cair. Eu falei, não, mas peraí, como começou a cair? Caiu um pelo de extensão junto com o meu pelo. Eu falei, mas é normal cair o pelo. Ai, cílios, cai? Falei, lógico que cai. A gente tem um artigo no blog, que a gente tem uma moça que ela desenvolve toda a parte de conteúdo de blog. Um dos artigos era, cílios nascem de novo. Eu, pra mim, veio uma crença de muito tempo atrás, de uma informação que eu devia ter recebido quando eu era pequeno, que cílios caiu, acabou. E eu vi que muita gente é assim, tem 19 mil pesquisas mês sobre isso. A gente tem mais de 5 mil acessos por mês no site só desse artigo. das pessoas querendo saber se cílios crescem de novo e se cílios nascem de novo. Lógico que nascem de novo. Você é da minha época, vamos lá. Caiu os cílios no rosto, você não tirava sorte? Sim. Quem ia ficar com o boy, colocava o dedo assim, ó. Quem ficar com os cílios vai realizar o pedido. O que deveria? Não, não é. Ela não é, você não é da época das amigas. Ela lembra aqui, ó. Lembro. Você lembra? A gente colocava o dedinho. A cor foi boinha ali, ó. Não, de que colocava o dedinho lá, ó. Então, é um exemplo clássico que eu dou pras clientes. Cai, sim. Você não tirava sorte? As novinhas eu não consigo pegar assim mais. Já não dá. Não, é. Então, assim, as novinhas aqui, ó. Eu não consigo pegar mais. Mas é um exemplo clássico que eu dou pras clientes. Ó, cai, sim, ó. Só que o certo cair, retenção perfeita, é um pelo seu que completou o ciclo, mais a extensão de cílios. Né? Então, é explicar pra cliente. Eu vejo que a galera tem muita dificuldade dessa de explicar, explicar. De se mostrar. É que muita gente não sabe. Muita leste não sabe. Porque não aprendeu. É isso aí. E pra isso, pra isso de verdade, que serve esse tipo de conversa que a gente tá tendo? Pra tentar esclarecer um pouco. O que eu vejo é que, às vezes, eu não dou... Quem não sabe, talvez, não é nem culpa de quem não sabe. Eu vejo a responsabilidade que a gente tem na hora que a gente ministra curso. Né? Aí eu vejo que é a grande responsabilidade que a gente tem. Porque eu tô formando uma pessoa pra uma profissão. Como que ela vai se formar pra essa profissão e ela não vai saber de meros detalhes na hora de instruir a cliente dela, na hora de falar, de prevenir o que é uma alergia, o que é uma irritação, né? O que eu posso causar, o que eu não posso causar. Então, é... Todo mundo que... Eu acho que o sonho é de muita gente dar curso. Mas eu acho que as pessoas não se preparam pra ministrar curso. Mas a galera vê você... Por exemplo, eu fiz um curso contigo. Eu vi você com o estúdio. Eu vi você dando curso. Eu vi você palestrando. A pessoa compra uma imagem e ela quer ser igual. Mas muitas delas não querem seguir o mesmo caminho que você seguiu. Ter o mesmo passo a passo daquilo que é necessário. Lógico, tem pessoas que são mais rápidas. Elas são desenvolvidas de uniformes. Mas elas pulam etapas que são muito importantes pro desenvolvimento. Então, a gente vê muito isso no dia a dia. A ideia desse tipo de conversa e gerar esse tipo de conteúdo foi uma ideia também não só de gerar um conteúdo pra estar presente na vida das pessoas, mas também de esclarecer algumas dúvidas. Porque a gente via que a galera mandava mensagem pra gente na época dos atendimentos. Respondi muito no WhatsApp ali, antes da gente ter uma galera pra fazer isso. Que a gente via uma menina falando assim, eu quero essa cola aqui. Aí ela perguntava, qual é a melhor pra minha umidade? Já começava errado. Aí eu olhava e falava assim, ó, pra essa umidade, usa uma cola um pouco mais lenta. Aí ela virava pra mim e falava assim, não, mas essa cola não é de profissional. Aí eu falava assim, mas não é toda cola, não é pra profissional? Não sabia que era uso doméstico. É, eu vou colar sapato, vou colar sapato. É, é isso. Aí a galera foi criada uma ideia, acredito que também por conta das lojas, até das próprias marcas. E foi criada essa ideia de que colas mais lentas são pra não profissionais. Colas mais rápidas, são profissionais mais ágeis, vão fazer o serviço mais rápido. Mas não necessariamente é isso. Mas acho que até produto também. É, produto, não só produto, né? Mas assim, o curso. É, 3 em 1. É 3 em 1 que fala, né? Fala, a galera faz 3 em 1. E 1 em 1 dia. A gente recebia, eu mesma respondia, tinha muitas crianças que não sabiam. Não sabiam. É, tanto que eu tenho um módulo do curso, do meu curso, da galera que faz presidencial. Tipo, acabei meu curso e agora? Sim. Entendeu? Eu acho de extrema importância. Porque senão a galera vai querendo comprar 550 mil coisas, não utiliza o material que tem. Eu fui assim. E vai ser, é. Aí você deslumbra de milhões de coisas que você quer comprar, quer comprar isso, quer comprar aquilo, não sei o que lá. E não é assim. Então assim, aí eu, tanto que eu ensino pra elas até o que comprar, aonde comprar. É, antes de você escolher um adesivo, compre o higrômetro, coloque o higrômetro onde você vai trabalhar, veja qual que tá a umidade, o que você precisa fazer, né? Então, é essa parte de instrução também, na hora da gente instruir. Vamos vender um pouco do seu curso aqui. Ah! Qual é o diferencial? Porque eu vi que tem um conteúdo diferente aí. Como que funciona? Quantos dias são? Quais são? Então, vendo as técnicas separadamente, né? Então a gente faz o fio a fio primeiro. Aí, normalmente, faz o fio a fio. Eu espero elas fazerem pelo menos 10 modelos. É uma exigência que eu tenho delas, pra elas poderem voltar pra um curso de volume russo. Eu brinco que eu gosto muito do volume russo, é a técnica que eu sou apaixonada, né? Então, por isso que eu falei, não vai cair volume russo, não. O volume russo é a perfeição, né? É estar perfeito. É, é aquele negócio perfeito, é manual e eu gosto muito do jeito que a gente trabalha. E vim pro volume. Então, temos duas apostilas. Temos essa parte de orientação pós curso. E tem uma coisa... Muito importante isso aí. E agora, eu tô muito feliz. Porque todos os meus cursos vão ter uma dermatologista assinada na apostila. Então, consegui uma parceria bem legal. E uma oftalmo também. Eu queria ser legal. É, foi. Então, elas me procuraram depois da palestra na Coca-Cola. E aí, quiseram uma parceria de tipo... Viu, você tá crescendo, se destacando. A gente quer entrar com você. Falei, ah, vamos embora. Pode vir, pode vir. Então, tanto nesse workshop agora que a gente vai ministrar, né? Que é o Aprimora Lash. Vamos ter conteúdo delas de duas médicas dentro do workshop. E é legal trazer o olhar do especialista pra um negócio que... Acho que cresce mais segurança também. E é novo, né? Pro nosso mercado. É, é. Igual, tipo, o oftalmologista falou assim... Nossa, tô tendo bastante problema de blefarite. Como que você trata aí? Aí, eu fui explicando. A gente foi conversando das coisas do jeito da gente fazer. E elas adoraram. Eu falo, não, tá certinho. Mas é que eu também tenho essa bagagem da saúde. Então, pra mim, o fato de prevenção sempre foi muito forte. Igual de orientação e prevenção. Orientação e prevenção. Então, isso eu trouxe da saúde. Então, é o que eu falo. Gente, conversem com as clientes de vocês. Expliquem o máximo de coisas que vocês conseguirem. Porque é pra vocês não terem problemas no pós. Então, quanto mais você conversa, menos problema no pós você vai ter. A pessoa sabe quanto ela é alérgica. Ela já sabe tudo que pode ter acontecido num pré dela. E se você já vem com isso um tanto quanto claro, pra você como profissional, é muito mais fácil de lidar. Você consegue falar, olha, antes de fazer, faz tal coisa. Ou antes de fazer, fala com o seu médico. Vê se tá tudo certo. Porque você se resguarda, a cliente se resguarda, tudo funciona melhor. Sim. Sim. Nesse caso, como que você lida? O que? Com alergia? É. Alergia é uma coisa que a gente desenvolve. Né? Então, assim, a cliente nunca fez extensão de cílios. Se ela chegar pra mim e dizer, ah, eu nunca fiz extensão de cílios e eu tenho alergia. Mentira. A gente, o nosso organismo, ele só vai fazer, ele só vai fazer, só vai produzir anticorpo de alguma coisa que ele já teve contato. Então, ela nunca teve, se ela nunca teve contato com extensão de cílios, ela não vai ter reação alérgica. Só se em algum momento da vida dela, ela entrou em contato com algum do componente da cola ou do fio, alguma coisa que aí sim a gente pode falar. Ah, mas se não, mas aí desse desenvolver, pode ser que tenha, pode ser crises de alergia devido ao estresse, à rotina. A mobilidade mais baixa. Sim. Normalmente, o que acontece? Eu já vi bastante de clientes que fazem dietas muito restritivas, entrou, tá lá, emagrece bastante e aí às vezes desenvolve alergia. Aí tem que ficar um tempo sem. Tem muitas delas que cortam o glúten da alimentação e depois não podem comer mais nada com glúten. Ela não consegue na vida. Sim. Ela gera isso pela falta, o organismo já não consegue absorver mais. Mas eu acredito que essa parte de alergia de uma cliente que não tem, eu vejo por conta da minha alergia, eu tenho alergia por contato. Então, por exemplo, se eu fizer a barba com gilete, eu fico empolado de ponta a ponta, porque o fio quer crescer e aí não consegue, aí fica uma barreira e ele inflama. Eu acredito que, você vai falar melhor do que eu sobre isso, mas tem muita leste que aplica o fio sintético muito próximo da base. Então, quando ela pisca, aquilo não começa meio que... Até dói, né? Gostar. E isso aí gera uma alergia. Então, isso gera uma irritação. Exatamente. Irritação e alergia são coisas diferentes. Vai criar uma inflamação no local. Isso, isso. Só que aí é local. Entendeu? Então, assim, normalmente o que que é? É aquele pelinho que vai ficar ali, vai ficar dolorido, estiver pegando. Aí, às vezes, é um inchaço local menor. Aí, sim, ela vai ter. Mas aí, quando ela tem um processo alérgico, é o descamamento de pálpebra, é o olho inchado. É aquela coisa que, tipo, sensação de areia aos olhos. Aí, quando é irritação, que é coisas que nós causamos, tudo que a gente fala que é irritação, é o que causei. Então, é um stick, ou tá muito próximo da pele, né? Ou deixei o olho um pouco aberto, ou entrou o pé de embaixo, tudo isso é a gente que causa. Então, tudo isso tem prevenção, tá? Tudo isso a gente consegue prevenir durante o atendimento. Então, tem protocolos que a gente faz pra evitar que isso aconteça. Se aconteceu, o que que eu tenho que fazer? Conversar com a minha cliente? Fato. Ai, viu? Tô sentindo que tá incomodando, tá inchado, tá acontecendo alguma coisa. Ai, eu sou muito sincera. Por que comigo já aconteceu? Viu? Pode ser um stick. Isso aí é só você vir aqui que eu vou descolar. Você não quer vir aqui pra mim e dar uma olhada? Acabou, a cliente vai deitar lá. Você vai achar o problema, você vai tirar o problema e acabou. Mas pra isso, a profissional tem que conversar. Conversar? Então, tipo, o que eu vejo é que falta diálogo e falta orientação de ambas as partes. Então, pode acontecer? Pode. Eu sou humana, todo mundo que faz, são trabalhos manuais. Então, eu vou garantir. Não, eu vou prevenir pra que não aconteça. Mas se acontecer, eu vou falar pra minha cliente que foi um erro meu. As vezes acontece, eu falo mais do que a boca com as clientes e a fita sobe. Aí subiu a fita, eu falo, ai, já vou falar, ai, cacete, seu olho vai ficar vermelho, viu? Já falo desse jeito. Seu olho vai ficar vermelho. E se ficar vermelho, eu falo, ó, a vitinha pegou, saiu, peraí, eu vou trocar a fita, troco no meio do procedimento. Você não precisa ter alarde de, meu Deus do céu, não, não tem. Então, vai, conversa, tira e tá tudo bem. E se ficar vermelho, eu falo, ó, subir um pouquinho a fitinha, tá bom? Depois de dois dias vai sumir. Se não subir, aí você manda uma mensaginha. Mas aí, normalmente, quando acontece isso, a gente avisa na recepção e fala, ó, daqui dois dias você manda mensagem pra fulana. Tá bom? Pergunta como que tá o olho. Ela é o ponto de interação. Sim, o ponto de interação. Porque senão, uma, o profissional não aguenta, e outra, porque você tem 10 horas de atendimento, 8 horas de atendimento, que você não consegue pegar o telefone. É essencial ter recepção. Não tem como. Senão, a gente não trabalha. E as pessoas são muito, são imediatistas, né? Então, elas querem tudo pra ontem. Então, elas querem ser respondidas pra ontem. Essa parte do problema alérgico, ela é muito, a recepcionista é uma boa interação. Porque se você não consegue, saiu uma, entrou outra, saiu uma, entrou outra. Você só vai ver a mensagem dessa cliente que teve problema, 9 horas da noite. E aí, o problema já ficou gigantesco. Sim. Porque ela já conversou com a vizinha, que conversou com outro, que viu não sei o que lá na internet, que procurou no Google. É, vai virar um glaucoma. É, e se der, vai ficar ceda. É, o negócio vira uma bola de neve. Vira. É, assim, alergia, sei lá, reação alérgica, eu já não... Se a cliente vira, eu já vou começar a negar. Porque, não sei. Só tem um pouco de medo. Ai, eu já sou, venha, venha, tem um problema, pode vir. Eu adoro o problema, pode vir. Eu adoro o problema. Eu adoro o problema. Teve algum momento lá atrás, que você estava começando, você teve uma transição de carreira. Você saiu de enfermeira, você foi para a área de extensão de cílios. Qual foi a sua maior dificuldade de começar a rodar esse negócio? É, o financeiro, acho que separar, quando eu virei empresa, que a hora que eu vi que tinha pessoas, né, trabalhando ali, que eu tinha que administrar o fato de pessoas e dinheiro meu, dinheiro de empresa e separar tudo, para mim, acho que foi onde que me baquiou mais. Fiquei bem louca, tomei remédio, quase depressivo. Porque o fato de mexer com o dinheiro dos outros, para mim, é uma responsabilidade enorme. E aí, de não ser, nossa, eu sou extremamente chata com dinheiro, isso aqui é do instituto, é do instituto, isso aqui é meu, isso aqui é meu, não vou pegar. Então, eu acho que, para mim, essa transição de mudar, de ter a pessoa PJ e ter a pessoa física e entender que são duas cabeças diferentes. As meninas que estão com, é só ela atendendo, ela ainda consegue misturar um pouco do dinheiro. Lógico que ela tem que reservar o fluxo de caixa, mas a partir do momento que você tem pessoas que você gerencia, o dinheiro não pode faltar, né? Não pode faltar, porque não é seu. Então, assim, você tem que entender que o dinheiro da empresa não é seu dinheiro, você admite o dinheiro de outras pessoas. Então, não tem como. Então, para mim, eu acho que essa transição de mexer, tipo, meu Deus, não, vamos separar. Aí tem conta disso, tem conta de curso, aí tem conta do instituto, aí tem caixa disso, tem caixa daquilo. Tanto que eu fiquei tão louca que o espaço de Indaiatuba, ele foi montado à vista, com caixa, com caixa de Sorocaba. Então, eu fiquei um bom tempo, tipo, sem... Guardando. Guardando, meu Deus, porque vai se fechar de novo, socorro, vai fechar. Fiquei bem louca. Aí, quando eu vi, falei... E fechou, né? Março de 2021. Fechou. Fechou tudo de novo. Aí, quando fechou tudo de novo, eu já estava mais estruturada, que eu falei, não, ok, bonitinho, já tem um caixa. Mas aí, eu fiquei mais louca ainda quando fechou de novo. Fiquei mais louca. Coitada do meu marido. Essa segunda fechada foi o que desestabilizou uma galera, assim. Foi. Porque quem estava ferrado, estava tentando se desferrar, e ali foi, falou, caixão e acabou. Foi, tem maior galera. E aí, que foi que eu peguei mais ainda, o fato de se estruturar financeiramente, que não dava pra... Não, não dá, tem que fazer, vamos se estruturar. Não dá pra errar, né? Não dá pra errar. Quando a gente monta uma empresa, a gente vai errar. Ah, mas eu acho que quando a gente mexe com o dinheiro de outras pessoas, não dá pra gente brincar com a vida, porque tem outras famílias que você sustenta ali, né? Então, assim, todo mundo ali tem uma vida fora, então elas trabalham pra aquilo, elas trabalham pra receber. O dia que elas têm que receber, elas têm que receber. Isso. Então, ninguém tem nada a ver com as minhas contas pessoais, com as minhas coisas, e nada da empresa. Tem algum momento que você falou assim, eu não quero mais isso aqui, tchau? Sexta-feira. Sexta-feira. Sexta-feira? Sexta-feira. O que houve? Sexta-feira. Dia de pagamento, fechamento de folha, fazer as coisas, aí a gente, eu falei, ah, não quero mais, tô cansada disso aqui. Não tenho final de semana. Vou vender minha arte, vou pra praia, vou vender minha arte na praia. Aí depois passou. Aí chegou o primeiro boleto, depois falou, é delencioso, é gostoso. Não, eu gosto. O que a gente tem que entender? Que quando a gente empreende, a gente tem que gostar de problema. É. Entendeu? É. É, não, você tem que amar o problema. E você tem que aprender a resolver. Você vai chorar? Você vai chorar. Sabe qual é o meu maior problema? Mas você teve um dia, é sério, mas vocês têm um dia de paz depois que vocês começaram a empreender? Ou um dia de paz assim, ó. Não, eu não tenho porque eu dou curso. Domingo. Olha lá. É o único dia que eu consigo... Mais ou menos, né? É que às vezes a gente grava, mas domingo pra mim mudou um pouco o cenário. Eu nunca tive, eu fiquei cinco anos sem saber o que é dormir tranquilo sem acordar pelo menos sete horas da manhã todos os dias pra pegar o telefone e falar assim, tá tudo certo, vai tudo rodar bem. Por quê? Eu sempre tive medo de um funcionário faltar. Porque aí você tem que gerenciar tudo de novo. Eu não sei como é pra você. O meu maior problema sempre, eu acho que vai ser das meninas também, o meu negócio é totalmente diferente, mas eu sempre organizei com pessoas. Então o meu maior problema era o seguinte, a menina, eu vi um funcionário e falou assim, estou passando mal. Aí eu teria que reagrupar, de mandar funcionário pra um lado, eu ia ter que pegar o carro, sair correndo e ir pra outro shopping. Que eu tinha várias lojas em vários shoppings. Então, eu tenho que correr. E aí? Não pode, é dez horas a loja tem que estar aberta. Não é dez e cinco, não é dez e dez, é dez horas tem que estar aberta. Senão você tá uma multa, você tá uma notificação, você tá um monte de coisa. Eu não sei como você faz. Quando uma funcionária faltou, você faz o quê? Cobra agenda, vamos lá, a gente dá um jeito, remaneja, tem que fazer remanejamento e conversa com a cliente. Esse fato da gente ter bastante diálogo com as nossas clientes é surreal, entendeu? Porque todas entendem muito bem. Tipo, igual, eu tive lesão no ombro, eu tava lá com um negocinho ontem. Gente, tô aqui! E eu só que eu tava lá dentro, elas estavam atendendo as clientes e eu tava lá com o bracinho. Nossa, Lica, né? Aí eu já brinco. Ai, ó, virei atleta, tá vendo? Fique atleta. Não dá mais, mas esse fato da gente ter, talvez, uma certa intimidade com o grupo de clientes que a gente tem, fica mais fácil. Então, assim, aí se acontecer alguma coisa, eu jogo muito surreal. Olha, a pessoa tá passando mal, não vai conseguir vir, a gente pode alterar seu horário? Não tem como. É que no nosso caso ainda é mais fácil do seu, que precisa de alguém pra abrir o local. Não tem como você não... O nosso, como é agenda, a gente consegue fazer um remanejamento, né? Mas mesmo assim, isso pra mim era o mais estressante. Não era pagar salário, não era... Sabe, essa dor eu nunca tive muito. Mas o problema, eu sempre já tentei gerenciar muito rápido. Isso me dava dor. Até o momento que eu consegui abrir um pouco de mão, era uma coisa que pra mim foi muito difícil. Dormindo. Ah, não, hoje, tipo... Ah, é que são outros problemas, porque agora, tipo, tem outra empresa abrindo, né? Então, são outras pessoas pra gerenciar, outra equipe pra montar. E outra cidade pra estar. Outra cidade, né? Então, tem outras coisas. Eu acho que, graças a Deus, Sorocaba tá rodando muito bem, né? As meninas, eu tô com uma equipe excelente. As meninas são maravilhosas, não tenho nem o que falar. Então, a gente roda bem. Mas agora, eu tenho outros desafios, né? Então, outros desafios de montar um negócio do zero. Porque a experiência que eu tive de voltar do Egito e já ter cliente no Cola, não é uma experiência que eu tô tendo em Dayatuba. É diferente. É diferente. E você não tá com a cara todo dia ali pra trazer cliente. Isso, e não tô lá todo dia pra trazer cliente. Então, é totalmente diferente. Então, hoje, a captação é diferente, os planejamentos são diferentes, é totalmente diferente daqui. Tem uma cidade diferente, né? Sim. O que é mais difícil? Se tornar Lash uma profissional dos cílios ou virar uma profissional, uma empreendedora mesmo? Os dois têm seus desafios. Eu acho que tudo, eu acho que dos cílios, pra se tornar uma profissional dos cílios, eu precisei de coragem. Eu acho que é o primordial, porque eu saí de uma área que eu já tava teoricamente estabilizada. Então, quando eu fui sair do hospital, ai, você é louca, imagina que você vai sair dessa área. Então, o fato de você entrar pra uma área que, na minha época, não era considerada profissional. A gente não era, ai, é, Celeste Designer não era uma profissão, era um hobby pras pessoas, né? Então, ela faz cílios, é um hobby. Então, hoje, com o que a gente tá conseguindo fazer, as pessoas veem a gente como profissional. Entendeu? Então, por mais que é cursos livres e outras coisas, a gente precisa batalhar muito pra chegar onde a gente tá. E o treino é muito, tem que ser exaustivo, né? Pra você chegar onde você quer. Sim, sim. Eu brinco e falo que o sucesso é treinável. E eu sempre falei que eu nunca tive dom pra nada. Eu sou uma pessoa extremamente destrambelhada, né? Então, assim, nunca tive dom de ai, nada, de tocar nada, de fazer nada. Mas eu sempre fui uma pessoa esforçada. Então, eu coloquei o meu esforço na extensão de cílios. E é por isso que hoje eu tenho os resultados que eu tenho, tanto com os meus trabalhos e tanto na empresa. Então, é colocar o esforço em primeiro lugar. Qual que é a vida útil de uma cliente dentro de um estúdio, em média? Olha, depende da cliente. Eu tenho clientes que estão comigo desde quando eu comecei. Eu tenho clientes desde quando eu atendia de dentro do apartamento. Sim, sim. Então, assim, eu acho que a vida útil da cliente, ela fica ou no espaço, né? Ou ela fica um pouco com a profissional. E pode ser que ela goste tanto que, vamos supor, a hora que essa profissional se desligue e fala, ah, olha, vou sair, vou montar meu espaço, vou fazer minhas coisas. Se fizer certinho, a gente tem que apoiar. Porque, como eu fui empreendedora, a gente tem que apoiar o sonho do outro também. Então, provavelmente, e foi o que aconteceu quando uma pessoa se desligou de dentro da empresa. Quando ela se desligou, aí eu mandei mensagem pra todas as clientes que ela atendia. Olha, ela tá saindo, eu vou deixar aqui. Se você quer, como é você cliente do estúdio, o que você quer fazer? Você quer ir com ela ou você quer prevalecer aqui dentro? Então, é o mínimo que a gente tem que fazer. Isso é legal. É o mínimo de você abrir mão do cliente. Mas não é abrir mão, porque ela é cliente do espaço. Então, assim, pra não ter o desconforto dela chegar, tipo, Cadê a fulana? Sumiu. Ai, saiu. Então, assim, foi desconfortável pra mim. E pra... E se eu falar pra Nisso, que o que aconteceu, 70% das clientes ficaram por causa dessa mensagem. Que legal. 70% de, tipo, assim, ai, Lika, Lika. Eu acharia, sabe, uma hombridade, assim, uma... Eu acho que foi isso que aconteceu. Então, tipo, nossa, ela avisou. Então, assim, aí eu deixei, ó, se você quiser o contato da profissional, eu vou passar pra você. Ou se não, as portas estão abertas. Estamos com uma profissional excelente pra atender vocês. Estamos aqui de braços abertos. Isso é legal. Não é pra toda empresa. Não é toda empresa que teria esse cacifo de assumir essa... Essa liberdade. Foi o que eu falei. Pessoa se identifica com pessoas. E eu acho legal isso também, porque... Inibe o fato de você achar que a outra estava roubando suas clientes, né? Você fala assim, não, tá livre. Ela é cliente do estúdio, ela é uma... Ela se atende com você. Mas você tá livre pra sair. Eu não sei qual foi o motivo do desligamento dela, mas... Não quero falar. Não quero falar. Cara, não fala. Vamos, quer uma água? Tá calor lá fora, né? Não vou falar. Não, mas não precisa. Não, não. Pra mim, já foi. Vivemos o que tínhamos que viver. Não, mas até... Pessoas... É pessoas, é. Eu falo que foi muito aprendizado. É o ambiente mais difícil que existe pra gente lidar. Sim, eu falo que a primeira leva de pessoas que trabalhou lá, eu acho que foi onde eu mais aprendi, que eu mais apanhei, assim. Porque talvez eu não sabia diferenciar o fato de empresária e de colega, que a gente acabei trazendo muito pra minha vida e fazendo algumas coisas. Eu acho que foi o que eu pequei no começo, mas de agora já tá bem tranquilo de saber lidar com essas coisas. A Ana Freitas veio aqui e aquela parte do estudo de personalidade é muito legal pra fazer contratação. A gente vai empregar isso nas próximas contratações, porque é uma coisa nova pra mim, assim. Porque quando você contrata uma pessoa pra... Vou dar um exemplo. A gente é uma empresa de venda de produtos, certo? E a gente gera conteúdo. Então a gente tem designer, tem cara de marketing, tem cara de venda, tem todo tipo de pessoa. Mas quando você contrata... Se a gente fosse uma empresa de marketing e contratar um cara de marketing, é muito mais desafiador. Porque você trabalha na mesma área do que o cara profissional. Então uma hora ele vai querer voar sozinho. Então tem pessoas e pessoas que a gente tem que levar nesse campo aí. E é muito louco isso daí. Contratar profissional pra ser profissional no mesmo ambiente que você faz é mais desafiador do que contratar, por exemplo, um vendedor pra trabalhar dentro da empresa. É porque às vezes é não gerar disputa, né? Porque o que acontece, acho que quando tem profissional da mesma área, entra ego. E brigar é ego de pessoas, é muito complicado. E não ter o seu nome na porta também ajuda a não ter essa fomentação por ego. Sim. Porque é um estúdio. É. De cílios, não um estúdio de cílios da Lika. Da Lika, é. Mas é por isso mesmo. Porque eu nunca gostei desse negócio de ego, de briga. Eu evito ao máximo, assim. Eu tento viver na paz do interior, por isso que eu nem sei das coisas. Quando você se viu o Master Lash, assim, falou assim, agora eu sou foda? Ai, eu não me acho foda, não. Não. Não, eu acho que eu tô conquistando algumas coisas, sim. Mas eu acho que foi com o tempo de eu ver, tipo, ai, quando as pessoas começam a me chamar pra... Pai, me chamou pra palestra. Falei, pô, então me destaquei numa coisa aqui. Aí, ai, me chamaram pra outro evento aqui. Ah, então, tô me destacando pra isso aqui. Estão me vendo. Aí, você vê que as pessoas começam a mandar mensagens. Ai, eu tenho você como inspiração. Eu acho o máximo. Eu falo, ai, né, que não me conhece. Não me viu de perto. Não me viu de perto, ainda eu brinco. Mas eu gosto disso. Eu acho legal o fato da gente conseguir inspirar outras pessoas. Porque eu falo, se eu tô conseguindo chegar onde eu almejo, é sinal que tá dando certo. Legal. Eu gostei muito dessa conversa. Achei sensacional. Ai, eu adorei, gente. Fiquei muita vontade. Falo mais que a boca, né? Lógico. É diferente. O intuito, de verdade, é fomentar um pouco do empreendedorismo. Sim. Das conquistas, daquilo que você busca, um pouco do seu conhecimento, que você acha. Pra tentar desmistificar as meninas também. Sim. Falta, Thalia. Não? Por que a gente fala isso? Hoje, a gente... Vou dar um exemplo seu. Lógico que não é um case que eu quero levantar. Mas, por exemplo, eu peguei uma aluna sua. Ela veio até aqui. Você tem o seu modo de ensinar, você tem aquilo que ela vê de você. E, às vezes, é um vício seu. Algumas coisas que ela precisa, pro negócio dela, rodar outras informações. Então, isso pras outras também. Então, ela fez um curso, sei lá, com a Ana Freitas. Ela vai ver seu vídeo, vai ver um corte. Você fala assim, nossa, que diferente. Olha que vislumbre diferente da mesma ação. Sim. Então, basicamente, é isso que a gente quer trazer. Ideias diferentes pras meninas. Então, o que a gente tem buscado a cada dia é trazer um pouco disso. Legal, adorei. Eu queria te dar um presente. Eu espero que você goste. É aqui da nossa loja parceira, aqui embaixo. Ah, que chique. É da cor do nosso picote. Eu espero que você goste. Eu queria guardar um chicote. Muito bem, né? Tá todo mundo falando que quer. Todo mundo gostou desse vídeo e desse chinelo. Eu adorei, adorei mesmo. É bom que eu não preciso dividir com ninguém, porque senão minha filha ia roubar minha chinela. Eu espero que você tenha gostado. Eu adorei, gente. Foi um prazerzazo ter você aqui. Já falei antes, mas você é muito parecida com a Tata Werneck. Eu espero que um dia ela te note. Tata Minota. Vamos marcar ela no vídeo. Falando, então, presencialmente, eu achei muitíssimo parecida. Ai, obrigada. Achei aquela mulher é o máximo. Ela é demais. Ela é demais. Foi um prazer incrível. Obrigada, gente. Galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Ou se você assistiu o Loops Quartz também, maravilhosamente. Assiste tudo. Assiste tudo. E todas as redes sociais aqui da Lika estão aqui embaixo. Lika Jandosa, viu? Seguem lá, Instituto Star Sorocaba, Instituto Star Indara e Indaiatuba. É isso aí. É maravilhoso. Foi um prazerzaço. Um grande beijo. E é isso aí. Tchau. Isso aí. Tchau.